O temporal do final do mês de outubro em Farroupilha deixou grandes estragos para a agricultura. No meio rural, as perdas estão estimadas entre 15 a 20 milhões de quilos de frutas. Em termos de área afetada, mais de mil hectares de plantações foram atingidas pelo vento forte e também pelo granizo. Os dados fazem parte de um levantamento que foi feito e que revela a grandeza do temporal aqui no nosso município. As comunidades da linha Eli e também da linha Miller ainda tiveram um mini tornado que afetou, sobretudo, parreirais daquela região. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Agricultores Familiares em Farroupilha afirma que o temporal do mês passado foi de grandes estragos para a agricultura do município. Sim, Leandro, deixou muitos prejuízos. Nós fizemos um trabalho em conjunto com a EMATER, a Secretaria da Agricultura e a Defesa Civil e chegamos a um total de 1.200 hectares atingidos, com maior ou menor gravidade. Porém, na região da linha Jacinto, da linha República, lá nós podemos dizer que as propriedades que menos tiveram estragos foi de 50%. Então, o estrago foi muito grande. Se calcula uma perda de 15 a 20 milhões de quilos de frutas entre uva, pêssego, caque, ameixa, pera, frutas no geral. E nós calculamos também, no final de tudo isso, como a fruta precisa de dois anos para se recuperar, um prejuízo de em torno de 50 milhões de reais. Fora isso, nós tivemos, então, no outro lado do município, mais próximo à divisa com o Carlos Barbosa, na região da linha Eli, linha Miller, um mini-tornado, que ali também afetou muito os produtores, com estragos de pareirais também, mas porque árvores foram quebradas pelo vento e jogadas em cima dos pareirais. Então, tudo isso causa prejuízos para a agricultura, para o interior do município. Para concluir todos esses estragos, nós tivemos a demora da RGE na relegação da energia elétrica. Algumas propriedades ficando cinco, seis, até sete dias sem energia elétrica. Então, os agricultores perdendo a sua produção, tendo dificuldades de dar alimento e água para os animais, principalmente para os frangos em aviários. Algumas famílias ficando sem água para beber, porque dependiam de bombas para o recalque da água. Então, está havendo um descaso por parte da RGE com o nosso município, que nos deixa preocupados. Estamos levantando a hipótese, juntamente com o Conselho Municipal da Agricultura, de fazermos uma audiência pública convocando a RGE para vir ao município e dar explicações sobre isso. Afinal de contas, nós temos notícias de que, em alguns lugares, o município, qualquer falta de energia elétrica, que possa ser, por exemplo, a simples queda dos disjuntores, dos fusíveis da rede, a RGE está demorando dois dias para religar. Então, isso é inadmissível. Nós estamos no século XXI, ano de 2018, quase 2019, e a RGE simplesmente não dá bola para nós consumidores. Então, nós vamos fazer algo nesse sentido, nem que seja para movimentar a cidade, movimentar o município e mostrar para a RGE que nós não queremos que continue essa situação. Em breve, vamos ter mais notícias sobre isso também. Presidente, nessas perdas que o senhor estima, junto com o levantamento que foi feito, de 15 a 20 milhões de quilos de frutas, o impacto maior é em que cultura? É na uva? É na fruticultura? É na uva. Sem dúvida é a uva. Tanto na região da linha Jacinto e linha República, quanto também na linha Eli, linha Miller e São João, que foram pareirais, que foram atingidos, basicamente. Mas a fruta vem logo em seguida e também é importante na economia daquela região, principalmente o pêssego. Então, isso se soma, né, Leandro? É realmente um prejuízo de longo prazo. O município como um todo vai sentir, o comércio vai sentir, não é só o agricultor que vai sentir, porque quando nós perdemos a nossa produção, nós não temos mais condição de consumir. Então, isso vai se refletir por, no mínimo, dois anos. O município como um todo vai sentir,